Fala pessoal, tudo bem? Na última aula eu te expliquei qual é o reflexo da força ortodôntica no dente do paciente na região periodontal, ou seja, como é liberado os osteoclásticos, os osteoblastos e como essa relação microbiológica vai modular a movimentação do dente de um local para o outro. Nessa aula seria a continuação onde você vai aprender o que acontece depois que o dente caminha. Quanto tempo demora para o dente começar a mudar de lugar, ou seja, quanto tempo demora para iniciar a reabsorção solapante, assim como o que acontece com a intensidade da força depois que se aplica ela no dente. Nós sabemos que para que o dente mova de lugar é necessário que a força seja emitida durante algumas horas ao dente. Como eu expliquei para vocês na aula passada, não é pouquíssimo tempo que o dente já começa a mudar de lugar. Precisa da liberação do AMP cíclico, para isso vai demorar 4 horas de força emitida no dente, com toda aquela dinâmica que a gente não pode esquecer. Primeiro o dente vai pressionar os 0.5 mm do ligamento periodontal, depois que ultrapassa 1, 2 segundos de pressão, começa a permear todo aquele fluido, aquele líquido tisular escoa e o ligamento periodontal comprime. Isso tem uma resposta dependendo da intensidade da força do fio que você utiliza. Se for uma intensidade muito densa, você estimula uma reabsorção solapante, que é uma reabsorção abaixo da laminadura. Se for uma força mais singela, você estimula a reabsorção frontal, que é proveniente dos osteoclastos, saindo do próprio ligamento periodontal pelas vênulas e arteríolas. Só que você precisa de 4 horas para que essa força emitida no ligamento periodontal estimule a liberação do segundo mensageiro, que seria o quê? AMP cíclico. Vocês lembram que há 3 aulas anteriores, eu falei para vocês que tem 3 princípios? Magnitude da força, intensidade dessa força, o tempo que você faz a aplicação dessa força, o ligamento periodontal, a área do ligamento está recebendo essa força. E o terceiro tópico lá era diferenciação celular, que são requisitos fundamentais para que o dente mude de lugar. Então, precisa que o paciente fique com a força emitida no dente 4 horas. Antes de 4 horas, o dente não vai nem começar a ter reação bioquímica em diferenciação de células, precisamente falando. Não tem movimentação até chegar 2 horas depois dessas 4, 6 horas. Então, em 4 horas, libera AMP cíclico. Então, existem reações fisiológicas nesta região para que chegue das 4 até as 6 horas para ter o limiar de força ortodôntica. O que seria isso? Eu sei que para que aconteça movimento dentário, precisamos chegar no limiar da força ortodôntica, entendeu? Então, antes de 4 horas, não vai ter nem AMP cíclico. Não vai ter nem células que estimulem essa formação do AMP cíclico. Eu sei que AMP cíclico está conectado em várias reações do nosso corpo. Ele modula diversas respostas fisiológicas e ele tem que estar presente na movimentação ortodôntica. Assim como preciso de atingir um topo, um limite de pressão na região periodontal para que estimule eventos celulares de liberação de osteoclastos, liberação de osteoblastos. Só que antes de 6 horas, você não chega nesse limite que estimula o movimento dentário. Então, o limiar ortodôntico demora 6 horas para que aconteça um movimento dentário efetivo e estas 6 horas tem que ser perduradas ao longo do tempo. Então, não é só chegar em 6 horas e tirar a força zero. Não. Eu sei que uma força contínua por 24 horas por dia, um dia e uma noite, gera um movimento dentário eficiente. Então, se você deixar a força no dente por 24 horas, um dia e uma noite, o dente já vai mudar de lugar depois das 6 horas. Entendeu? Só que é melhor ainda, o sucesso do movimento ortodôntico é muito melhor. Ou seja, eu sei que o dente já começa a mudar de lugar de forma bem sucedida com 6 horas ao dia. Você entendeu? 6 horas por dia. Só que você tem que entender que existem muitas relações que envolvem essas bases, as bases ósseas. Por quê? Os aparelhos fixos funcionam de uma forma, os aparelhos removíveis de outra forma. Porque existem diferentes forças que os dentes recebem desses aparelhos. Exemplo. Aparelho fixo, ele não é afetado pela ação do paciente. Então, a força do aparelho fixo, ela não vai ser removida quando o paciente tira o aparelho. Então, essa intensidade de força, ela vai ser capaz, no aparelho fixo, de ficar contínua por 24 horas. Agora, quando o paciente está usando um aparelho removível, ele tem chance de produzir menos movimento dentário. Se eu sei que a força tem que ser contínua, depois de 6 horas continuar contínua, e o paciente está usando um aparelho fixo, ele não vai conseguir tirar esse aparelho. Entendeu? Então, por menos tempo que o aparelho fique na boca, menor é a quantidade do movimento que vai ter no dente e no osso do paciente. Como os aparelhos removíveis, eles são usados por uma quantidade de tempo reduzidas, o paciente tem controle, ele consegue tirar. A quantidade de movimento dentário é menor do que o aparelho fixo. Então, o que é a ideia? É o quê? Eu tenho que entregar para o meu paciente a reabsorção frontal, e não a reabsorção solapante. Só como o lembrete. A reabsorção frontal acontece quando os osteoclastos vêm localmente da região da diferenciação celular no ligamento periodontal, quando as hemácias pressionam, estimulam a liberação de prostaglandina, assim como quando os osteoclastos vêm por via endovascular no próprio ligamento periodontal. Reabsorção solapante é quando você pressiona muito o ligamento periodontal, aperta demais, dá conta, tem colabamento dos vasos sanguíneos e não tem sangue na região. A medula abaixo da taba alça cutical ou laminadura libera osteoclasto. Tem que reabsorver primeiro abaixo da reabsorção, abaixo da laminadura, depois que reabsorve, quando a gente vai mudar de lugar. O que é melhor para o seu paciente? Você proporcionar um pequeno intervalo para que essa pressão que foi feita na região periodontal não feche totalmente o fluxo vascular. Porque se fecha fluxo vascular, não vai sair osteoclasto por uma via periodontal, não vai sair osteoclasto direto no ligamento periodontal, pelas vias vasculares. Porque se você estimula esse colabamento dos vasos sanguíneos, o reparo da região periodontal não acontece de forma aprimorada. Então, o melhor movimento ortodôntico é quando você possibilita que o periodonto estimule bem a inflamação causada pela força ortodôntica. Por quê? Se você aplica uma força clínica ao ponto de que essa força atinja o limiar e se reduza, você teria que usar uma mecânica ortodôntica de mola perfeita. É igual a medicação ideal. Existem os princípios ideais, mas ela não existe hoje. Tudo tem um custo. Não financeiro, biológico e tudo mais, entendeu? Só que a magnitude, eu tenho que entender que o fio, eu coloquei o fio no arco do meu paciente. Travei no bracket autoligado ou até mesmo no bracket convencional. Não quer dizer que essa força, do jeito que eu coloquei, ela vai ser emitida ao dente até daqui 30 dias. Existe um processo chamado decomposição de força. À medida que o dente vai mudando de posição, a força que o fio faz no dente muda, entendeu? Então, a magnitude, a intensidade, a potência da força, ela diminui à medida que o dente movimenta. Então, por mais que o aparelho seja fixo, tem alteração da força. Aí vai depender da velocidade que essa força reduz ou aumenta, de acordo com o que você ativa o aparelho, entendeu? Então, o que seria hoje a mola perfeita? Seria o que? O aparelho ideal. A mola perfeita, o aparelho ideal, é o aparelho que vai emitir a mesma quantidade de força todo dia, mesmo que o dente mude de lugar. Só que isso hoje não existe. É só teoria. Não existe isso na ortodontia. Dentro desse princípio, dente mudou de lugar, a força que o fio faz no dente é menor, porque teve um declínio da magnitude da força, eu tenho que uma pequena distância de mudança do dente de lugar já tem esse declínio da força, entendeu? O dente não precisa mexer demais de lugar para declinar a força. Uma leve movimentada já mudou a intensidade que a força do fio faz ao dente. No capítulo 10, que é o próximo capítulo, você vai entender que os fios de níquel titânio da categoria super elástico, eles têm uma decomposição de força, a perca da potência da magnitude de força, surpreendentemente menor. E eu vou te explicar no próximo capítulo por que isso acontece. Só que diversos dispositivos ortodônticos, essa força pode reduzir a zero. não estou dizendo que o fio não vai mais fazer força, são diversos dispositivos, não são todos. E quais são esses dispositivos? Agora você vai aprender. Não se esquece de se inscrever, curte, comenta, compartilha. O foco que é te ajudar não é te vender nada. Vamos voltar para a aula. A força ortodôntica, pessoal, elas são divididas em categorias. Tem três tipos de força ortodôntica que o aparelho pode fazer no dente. É a força contínua, você chegou no consultório, ativou o aparelho, essa força fica mantida nesse nível idêntico ou num nível muito considerável, muito similar até a próxima ativação. Ela é contínua, 30 dias contínua naquela intensidade. Tem a força interrompida, que é o quê? A força se ativa o aparelho ou coloca o aparelho em boca. A força vai se declinando, só que ela não cai rápido. Ativou lá, eu coloquei um tanto de força no dente. Ela vai declinando, só que ela não some tudo. Ela declina, 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 com o passar dos dias que ela zera. Ela é declinável, ela não é brusca, não cai direto para zero. Igual quando o aparelho tira, o paciente tira o aparelho ortodôntico, entendeu? A força interrompida, você fez a força, na manutenção do seu paciente. Ela vai reduzindo, ela é interrompida, ela desce e zera, até você ativar o aparelho de novo, na manutenção. Essas duas forças, você consegue com o aparelho fixo, entendeu? Aparelho fixo, você pode fazer uma pressão no dente contínua, deixa essa pressão pelo mês inteiro, ou interrompida. Aquela força aqui vai diminuir devagarzinho, até zerar. Aí você ativa de novo, no próximo mês, ou de acordo com cada protocolo. Tem outra força que chama intermitente. Intermitente é a que começa e para, entendeu? E continua, começa e para, continua, começa e para, continua. Aparelho removível, por quê? O aparelho removível é um aparelho que está fazendo força no dente quando ele está em boca. se o paciente tira o aparelho, esse aparelho removível possibilita a queda brusca da força que faz no dente. É diferente da força interrompida do aparelho fixo. Interrompida, ela vai diminuindo devagar, decompondo a força, decompondo a força, até zerar. Removível, intermitente, não. Ela é intermitente. Começa, para, começa, para, começa, para, entendeu? Então, o nível de força cai de forma brusca quando o paciente tira o aparelho removível, tirou da boca, zerou. Também tem outra forma de ter uma força intermitente no aparelho fixo quando o aparelho é desativado, entendeu? Só que essa desativação é temporária. Logo depois, o aparelho fixo vai voltar a ser ativado. Só que é brusco. É diferente de interrompida. A interrompida decresce devagarzinho. Intermitente é rápido. Pum, zerou na hora, entendeu? Com a movimentação dos dentes, os níveis dessas forças vão se intercalando. Uma hora é contínua, outra hora é interrompida, outra hora é intermitente. Só que você tem que entender que uma força pode se tornar outra força. Um exemplo. Um paciente que está recebendo uma força intermitente pode se tornar uma força contínua dependendo da mecânica do aparelho que você usar. Só que você vai fazer isso pensando que você tem que ter uma força ideal para o seu paciente. por mais que todos os aparelhos e os pacientes ativam podem produzir força intermitente que são exemplos. Placa removível, AEB, elástico. O que é a força legal para o paciente? A gente tem que entender que a força legal é a força que não agrede tanto o tecido periodontal. Então, existem forças que são fisiológicas. Eu te falei que precisa de 6 horas de força para o dente mudar de lugar. Diogo, mas e a pressão da língua na parte lingual da mandíbula nos dentes? A pressão da deglutição, a pressão da fala, da mastigação faz força no dente. O dente não muda de lugar. Por quê? Porque é pouco tempo. Eu tenho que entender que uma força intermitente é uma força que eu faço a força e a força vai embora. Eu faço a força e vai embora. Depois ela volta. Quando você está deglutindo, você está engolindo, você faz força no seu dente. Por que essa força não muda seu dente de lugar? Porque é pouco tempo. Eu te expliquei que somando as 800 engolidas que a pessoa dá no dia e na noite, você vai ter no máximo 16 minutos de pressão de língua nos dentes, lábio contralateral. Então, você não vai ter 6 horas para movimentar o dente de força contínua e constante. Você entendeu? Só que um detalhe particular é que essa força que não é mantida por muito tempo não movimenta o dente. Por isso que o dente não muda de lugar com a mastigação, com a fala, porque você gera uma força intermitente em curtíssimo tempo. Entendeu? Então, se essa força é mantida com uma boa magnitude, a magnitude da força que é elevada, a magnitude, a força, a velocidade é medida de acordo com o movimento dentário. Você fez uma força no dente do paciente, a gente volta a falar reabsorção solapante e reabsorção frontal, que isso aqui é o padrão ouro da ortodontia. Você faz uma força contínua, pressão no dente. Se essa força for muito leve, você estimula a reabsorção frontal, porque ao invés de você colabar os vasos sanguíneos, só faz vasoconsprição, o osteoclase sai intravascular, o osteoclase começa a ser liberado em diferenciação celular, lembra das células mesenquimais. Só que se essa força contínua não for leve, for muito pesada, você gera reabsorção solapante, que é o colabamento total desses vasos sanguíneos e aí o organismo é obrigado a liberar o osteoclase pela medula. Isso demora. A diferenciação celular medular é muito mais demorada do que a liberação por vias osteoclásticas endovenosas e intraligamento periodontal. Você entendeu? O movimento dentário é mais lento, demora mais, sem contar que dói mais. Até a medula do paciente, a porção medular do osso abaixo da laminadura, liberar o osteoclase, até o osteoclase passar pela diferenciação, ela ainda tem que reabsorver a parte mais inferior da laminadura, porque depois que essa parte mais inferior da laminadura é reabsorvida, aí que o dente vai começar a mudar de lugar. Isso aí demora, dói, não é legal, porque você interrompeu o fluxo vascular, você está gerando uma necrose por uma reabsorção solapante, você entendeu? Nesse momento, o dente, depois que reabsorve a parte abaixo da laminadura, aí que ele vai começar a mudar de lugar. Então, você gerou reparo, possibilita a ação fisiológica numa reabsorção solapante? Não, no momento que o dente está mudando de local, você impediu o reparo, porque você fez tanta força que você fechou os vasos sanguíneos naquela região periodontal. Muda de lugar? Muda, mas não é legal, você tem que condicionar uma situação fisiológica com a reabsorção frontal, porque à medida que a força é leve, constante, você garante o reparo periodontal por vias sistêmicas, você entendeu? Só que se essa força é contínua, ela gera destruição, ela gera propensão de danos, ela é prejudicial para o dente, para o periodonto e até para o osso. Então, agora você vai pensar comigo para a gente finalizar essa aula. Você tem uma força que declina muito rápido, só que essas forças, elas se reduzem, né? E caem a zero, depois que o movimento muda do dente, o dente muda de local. Isso é um tipo de força que eu te expliquei anteriormente, só que se a força inicial que você faz no dente, ela é relativamente curta, pequena, e em curto espaço de tempo você já vai estimulando a liberação de osteoclastos, osteoclastos e não pressiona tanto o dente e o dente vai mudando de lugar. Você não faz muita força. Se essa força aplicada é muito intensa ao ponto de estimular uma reabsorção solapante no dente, isso não é na região periodontal, osso alveolar, isso não é legal porque o dente só vai mudar de lugar quando reabsorver a porção inferior do osso alveolar, que seria laminadura, entendeu? Só que você tem que pensar que a força pesada existe um momento que ela é tolerável, não é que você nunca pode fazer uma força pesada no dente, visto que por mais que você faça força leve, 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 em determinados momentos do periodontal você vai estimular a reabsorção solapante, ela é inevitável, tá? As forças ideais, sem sombra de dúvidas, são as forças contínuas e leves, tá? As teorias não deixam dúvidas quanto a isso, só que mesmo que você faça uma força no dente do seu paciente contínua e leve, você tem que entender o quê? Vai ter um lugar ou outro que vai gerar uma reabsorção solapante, entendeu? Vai um local ou outro vai gerar uma área de isquemia, uma área de interrupção do fluxo vascular, isso aí vai causar a reabsorção solapante, só que você nunca vai usar a força pesada como seu padrão ouro de fisiologia ortodôntica, entendeu? Tem que priorizar forças contínuas e leves, só que existe uma situação que as forças pesadas são fisiologicamente toleráveis, que são quando a força pesada é emitida e existe um período de reparo e regeneração antes de ativar o aparelho de novo, entendeu? Por isso você tem que entender que existe diferente tipo de força, contínua, intermitente e interrompida. Se essa força pesada faz a emissão da força no dente e você não tira ela, fica contínua, você estimula a reabsorção solapante, isso não é legal. Só que se a força contínua você está evitando, você faz uma força pesada, intermitente, que você vai tirar ela depois, ela é intermitente, começa e para, mesmo que os níveis de força sejam pesadas, se você reduz essa força e depois ativa de novo, entendeu? Ela aplica de novo, fisiologicamente é aceitável, porque no momento que ela teve a interrupção, ela é intermitente, ela bruscamente cai a zero. No momento que ela caiu a zero, estimula fluxo vascular, pele radicular, isso gera capacidade clínica de reparo, você entendeu? Então o clínico, ele tem que entender que existe tempo de respeito para cada protocolo ortodôntico, só que não devemos ativar um aparelho ortodôntico em menos de três semanas, porque o dente que está mudando de lugar, você tem que pensar que tem um intervalo, estou falando de periodonto radicular, odontoergênico, entendeu? O intervalo mais típico na ortodontia, de quatro a seis semanas em cada consulta. Então geralmente a gente faz quatro semanas, de mês em mês, porque você estimulou reabsorção, remodelação, ou se deu tempo para reparar. Diogo, o dente do meu paciente, eu creio que eu fiz muita força no dente, fisiológico, claro, não vai gerar perca do dente, forma alguma, dentro que você ande dentro da fisiologia, mas você formou a reabsorção solapante, porque você fez pressão demais, um dente que está muito lingualizado, não teve jeito, tem que puxar um pouquinho mais o dente, então você gerou uma reabsorção solapante. Quanto tempo demora para começar a movimentar a dente, com a reabsorção solapante, sete até quatorze dias. Por quê? Essa causa, ela acontece, porque você tem que ter uma reabsorção abaixo da laminadura, para depois que o dente mude de lugar, isso demora mais. O aparelho, que ele é flexível, ele entrega forças leves, estimula a reabsorção frontal, não precisa de fazer uma ativação maior, porque a reabsorção frontal, ela vai acontecer, é fisiológico, é a mesma coisa da defender a expansão lenta de maxila, no lugar da expansão rápida de maxila. A expansão lenta é melhor, é mais fisiológica, você chega no mesmo resultado, você entendeu? Com o mesmo tempo, eu te expliquei isso nas outras aulas, você nunca vai priorizar assim, ah, eu quero expandir rápido, porque eu quero, porque vai ser legal, não. A expansão de maxila lenta, ela é melhor, porque ela, os estudos que eu publiquei anteriormente para vocês, ela me comprovou, que ela chega no mesmo local, no mesmo tempo final de expansão, de disjunção maxilar, com menos força que você faz, mais fisiológica e nem gera diastema, na lenta, entendeu? Tem aulas que eu te explico isso melhor. Vamos voltar aqui, se o aparelho é rígido e você tem reabsorção solapante, você tem que entender que esta reabsorção, ela declina-se, né? Depois que o dente move, se você tirar essa força, você entendeu? Se você deixa a força constante, você tem que entender que o dente não vai ficar mexendo demais depois de 10 dias. Você tem que primeiro ter o período de remodelamento ósseo, abaixo da lâmina dura, esses tecidos vão de novo reabsorver outra camada, depois o dente dá um novo movimento, uma nova alteração de local. Só que se você não entrega esse período de regeneração, que ela é impreterível, necessária, indispensável, extremamente recomendável, você infelizmente está gerando um movimento ortodôntico, claro, dentro da fisiologia, entretanto, você não está procurando uma forma de encurtar o processo de reparo, tá? E de uma forma que você não está possibilitando um movimento mais fisiológico. Seu tratamento ortodôntico tem propensão de gerar mais desconforto, não é tão fisiológico. Você tem que tentar fazer uma ortodontia corretiva, claro, uma ortodontia fisiológica, que não gere dor, e com certeza que seja pela reabsorção frontal. Como que você consegue isso? Forças constantes, leves, que não geram interrupção do fluxo vascular periodontal. Com o tempo, você vai dominar isso com as mecânicas ortodônticas. Finalizando a aula aqui, na próxima aula, eu vou te explicar sobre o efeito das medicações, a resposta da força ortodôntica, as medicações que você pode ser substituídas, algumas medicações com o contato médico, para evitar que a ortodontia demore tanto. É uma aula mais curta, mas você vai aprender muita coisa sobre bifosfonato, osteoporose. Bom, meus amigos, forte abraço, fiquem todos com Deus, você já sabe, né? Se tiver dúvida, manda mensagem, estou aqui para te ajudar. Gratidão.